Olá pessoal, daremos início a mais uma aula do curso de calculadora científica e hoje nós falaremos sobre os modos de configuração da calculadora. Bem, os modos de configuração da calculadora, eles são acessados pelo botão Mode, que se encontra na parte superior da calculadora. Nós falaremos um pouco de cada um e eu darei as dicas de quais são as configurações mais relevantes para as engenharias de um modo geral. Bem, o primeiro modo de configuração da calculadora seria o modo de formatos de cálculo. Ele é acessado quando você aperta a tecla Mode uma única vez. Ok? Bem, quando você aperta a tecla Mode uma vez, você vai perceber que haverá três opções. Comp, SD e Reg. O que seria essas três configurações? Bem, ao selecionar a opção 1 para o chamado formato de cálculo, nós estamos configurando a calculadora para trabalhar com cálculos aritméticos básicos. Isso inclui, logicamente, as funções trigonométricas, soma, multiplicação, radiciação, tudo isso, tá bom? Isso que eu quero dizer com cálculos aritméticos básicos, tá bom? Aqui. Esse modo é o modo que nós mais utilizamos como formato de cálculo nesta calculadora, uma vez que a maioria das operações e procedimentos que nós fazemos nela é exatamente para realizar cálculos aritméticos básicos, tá bom? Agora, quando que nós devemos selecionar os outros dois modos de formato de cálculo, SD ou Reg? SD vem da palavra Standard Desviation, que é desvio padrão. Esse modo tem que estar selecionado quando nós iremos trabalhar com análise estatística, tá? Então, quando nós queremos trabalhar calculadora, por exemplo, obtendo valor médio, desvio médio, desvio padrão, você deve utilizar ou configurar a calculadora no formato de cálculo SD. E, por último, quando que nós utilizamos o formato de cálculo Reg? Reg, ele tem origem na palavra regressão, tá? E a regressão, ela é também considerada um cálculo estatístico. E a regressão, ela é utilizada quando nós entramos com pontos. E nós, então, queremos, por exemplo, analisar a curva de tendência desses pontos. Então, por exemplo, um conjunto de pontos pode ter uma tendência linear, ou quadrática, ou potência, ou logarítmica, e assim vai. Essa regressão te informa os números, os parâmetros da curva de regressão, tá bom? Quando, por exemplo, linear, ele informaria os parâmetros A e B da equação da reta, por exemplo, tá? Quando uma curva do tipo quadrática, te informaria os parâmetros A, B e C da parábola, né? Da curva que formaria, da equação que formaria a curva parábola, tá bom? Então, seria esse o ponto. Importante entender que essa calculadora, ela permite cálculos aritméticos básicos, análises estatísticas e também regressões, tá bom? E aí, você deve selecionar cada uma, segundo a sua necessidade. Bem, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte, em termos de funcionalidade da calculadora. Vamos escolher a opção Comp, só para eu mostrar uma coisa. Ao selecionar Comp, você vai perceber que aqui na parte superior do display, não vai aparecer absolutamente nenhuma informação do formato de cálculo, tá? Ao selecionar a opção 2, SD, agora, veja que aqui na parte superior da calculadora irá aparecer um indicativo aqui, ó, SD. Apenas informando para nós que sua calculadora está colocada no formato de cálculo Standard Desviation, tá bom? Se selecionarmos a opção Reg, aqui ele vai pedir uma outra informação, qual o tipo de regressão que nós iremos utilizar, se linear, se logarítmica, se exponencial, potência inversa ou quadrática, tá bom? Podemos selecionar qualquer uma, é apenas para que eu possa mostrar a indicação no visor. Veja que se assim selecionei uma opção para regressão, vai aparecer a palavra reg no superior da sua calculadora, ok? Então, vamos deixar na opção Comp inicialmente, que é que nós utilizaremos agora com mais frequência. A segunda opção, o segundo modo de configuração da calculadora é com relação ao formato de unidade angular, tá bom? Nós sabemos que os ângulos, eles podem ser dados pelo menos em três unidades angulares diferentes e que podem aparecer com frequência na engenharia, dependendo da área. O primeiro formato importante, e talvez seja o mais comum do nosso dia a dia, é o grau, né? Ou aqui, quando nós entramos com um ângulo em graus, tá bom? Aqui nesse caso, ele está em inglês, né? Deg, que é degree, né? Seria a unidade graus em inglês. A segunda opção para unidade angular é o radiano, tá? Aqui denotado como rádio. E a terceira, grados, que é uma unidade angular que nós não utilizamos com muita frequência. No entanto, é possível pré-configurar ou permitir que a calculadora compreenda essa unidade angular, tá bom? Aqui eu coloquei até, se necessário, para que você possa realizar uma conversão entre os ângulos, tá? 90 graus equivale a π sobre 2 radianos, que equivale a 100 grados, tá bom? Caso necessite, faça essa conversão à mão, se necessário. O importante também notar o seguinte, aqui no display, na parte superior, sempre estará indicado qual unidade angular foi escolhida, tá? É muito importante isso, porque muitas vezes, numa mesma disciplina, num mesmo problema, ou num mesmo caso real, onde você está fazendo cálculos usando funções trigonométricas em graus, você também, muitas vezes, em algum momento, você precisa operar em radiano, por exemplo. E nós, muitas vezes, por falta ou de experiência, ou por desatenção, esquecemos de trocar a unidade angular da calculadora, e isso faz toda a diferença. Uma vez que, por exemplo, seno de 30 graus é totalmente diferente de seno de 30 radianos, tá bom? Então, é importantíssimo tomar este cuidado, ok? Bem, vamos verificar apenas, ó, aqui ele mostra que a calculadora está configurada para graus, degree, então, Dzinho, tá bom? Veja, para isso, nós clicamos a tecla Mode por duas vezes, ou até chegar neste menu, a opção 1 estabeleceria o ângulo em graus, a opção 2 em radianos, e a opção 3 em grados, ok? Então, note apenas o seguinte, caso nós tenhamos selecionado a opção 2, ao clicar aqui, veja que no visor, na parte superior do visor, apareceria a letrinha R, quer dizer que está selecionada a opção radiano. A mesma ídem acontece para a opção grados, tá? A opção 3, ó, aparece um Gzinho, tá bom? E para o caso de graus, como estava inicialmente ali, vou colocar agora a opção 1, aparece um Dzinho, tá bom? Tome cuidado, pois dependendo do problema, isso pode realmente implicar em resultados totalmente equivocados, tá bom? Essa é uma configuração importante. Outra configuração que esta calculadora permite é com relação ao formato de exibição, ou seja, como que vai ser exibido o resultado, tá bom? Só tendo o seguinte, o seguinte fato, né? Essas calculadoras, elas permitem que o número, o resultado aqui, ó, ele tenha até 10 dígitos, ou seja, ele pode ser mostrado de modo extenso com até 10 dígitos, tá bom? Agora, como que nós configuramos esse modo de exibição? Existem três formas de configurar, fix, size e norm, né? Seria o fixo, o científico, com dígitos significativos, ou o norm, tá? Que é o formato de exibição exponencial. Tá? Então, fix. Nós fixamos o número de casas decimais, esse size, ele, na verdade, coloca com base no número de dígitos significativos pré-estabelecidos, e o norm, ele tende a fazer com que o número entre sempre e... que ele tente ser exibido na forma de notação científica, tá? Ou notação de engenharia, que é o mais utilizado por nós, tá? Então, só para que a gente tenha uma noção, vou fazer uma configuração aqui, ó. Clicamos por três vezes, até alcançar este menu aqui. Vamos primeiro fazer a opção fix, só para entendermos. Quando clicamos na opção fix, opção 1, ele pede para que nós colocamos... para que nós... nós precisamos dizer para a calculadora qual que é o número de casas decimais a serem fixadas, de 0 a 9. 0, ele não vai deixar nenhuma casa decimal. 9, ele vai deixar 9 casas decimais. Vamos pegar um exemplo. Vamos colocar 3, ok? Note que o número que ele coloca aqui, ó, ele sempre vai indicar com até 3 casas decimais. Aí você pode perguntar, mas e se o número tiver... o resultado, ele tiver 9, 10... 4, 5 casas decimais? Ele vai fixar em 3. Vamos pegar um exemplo, ó. Vamos supor 1,596. Por aqui, 8, 6, tá bom? Vamos dar o igual. Ó, então você perceba, o número que nós colocamos, ele possui 4 casas decimais, mas como nós estabelecemos que ele irá fixar em apenas 3, ele vai pegar o último número aqui, que seria o número 6, e então arredondar o anterior, que seria o 8 para 9, uma vez que esse número está para cima de 5, tá? Então arredonda este para 9. Um detalhe, essa opção, ele não trunca o número sem fazer o arredondamento devido, tá? Ele vai arredondar o número aqui. Se 5 para cima ou se 5 para baixo, tá? Ele usa a regra de arredondamento, ok? E por fim, deixa eu apenas mostrar uma opção de configuração que é para nós mais interessante, que é a opção norme. A opção norme, ele não fixa esse número de casas, tá bom? Mas ele tende a fazer com que o número, ele fique completo e com tendência a ser colocado em notação científica, tá? Então vamos optar pela opção norme 1. Vou colocar um número aqui. Só que nesse caso, eu irei colocar um número grande para que ele tente já colocar em notação científica sem que a gente precise acionar a tecla de notação científica, tá? Então, exemplo aqui, ó. Vou colocar um número grande aqui. Com bastante zero aqui. Um número bem grande. Vou dar um igual. Vamos ver como que fica. Olha lá. Você percebe que o número aqui, ele já fez a tendência de colocar o número em notação científica. Este número em notação científica pode ser escrito como sendo 1,5 vezes 10 a 12, tá bom? E na forma extensa ou na forma aberta, seria este número aqui, ok? Então, é isto, tá bom, gente? Ah, só um outro detalhe que eu irei falar, abordarei um pouco mais profundamente depois, é a tecla AND. A tecla AND, essa teclinha que aqui está, ela serve para movimentar essa vírgula, então alterar esse expoente, tá bom? Ou seja, é uma maneira de você mudar a posição da vírgula, mudar o número aqui, e então simultaneamente mudar o expoente. é especialmente útil isso na engenharia, trataremos isso de uma maneira um pouco mais profunda e melhor trabalhada em aulas futuras, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado, espero vocês então aí no próximo vídeo, ok? Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí